Esse é pro bumbum. Um, dois, três, quatro. Eu uso a bola porque é questão de equilíbrio. A bola me equilibra muito. Olha, gente, resolvi mostrar um pouco pra vocês, né? Porque muitos me perguntam, o que você faz? Faz academia? Eu não tô fazendo academia ainda. Meus exercícios ainda estão sendo bem levezinhos, bem suaves. Então, academia ainda é minha família. Nossa, pra mim pior exercício é de braço. Dói tudo. Ai! Bora? Dói, fi. Dói, que dói. Eu tô roubando aqui, ó. Na série. Vamos fazer. Léz, acabou. Gente, tive que ajudar, arrumar um ajudante. É nóis na fita, pai. Vai, pra lá. Como é que tu vai fazer? Assim? É isso aqui primeiro. Dá-me, ó. Pega aí, ó. Filmar pra vocês, tá? Você está aí certo? Certa a filmagem? Segura! Vai! Vai! Aê, garota! Bora! Bora! Força! Você tá... Bora! Força! Pra cima! Isso! Vai! Isso! Isso, garotinha aqui do forral! Assim? Isso! Tá tudo errado! Ai, mas tá doendo! Pra cima agora, pra cima! Ah! Pra cima! Vai! Pra cima! Isso! Vai! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Vira pra mim agora! Não! Vira pra mim! Vai! Pra baixo agora! Vai! Isso! Vai! Pode ir,pa! Vai! Vira pra dentro! Mamãe, esse aqui dá todo doido! 10! Uff! Vai lá embaixo! Assim? academia academia com as duas com as duas bota o pé na frente e isso não dá quanto fazer não assim vai agora frente a gente foi isso aí gente olha agora vou fazer um funcional e tudo certo né tudo certo